Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a diferença do Atlético em Copas pro Atlético em Campeonato Brasileiro. Porque às vezes a gente fica como se fosse algo divino, né? É um time em Copas, é um time em Campeonato Brasileiro, como se não tivesse nada a ver com campo e bola. E no final das contas tem mais a ver com campo e bola do que qualquer coisa. Óbvio que a postura é diferente, óbvio que a pegada é diferente, mas também tem muito a ver com os detalhes da partida. E a gente vai trazer uma grande diferença que faz o Atlético ser uma equipe com muito mais poder de decisão nas Copas do que no Campeonato Brasileiro, beleza? Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, esse processo me ajuda e me ajuda muito. Tá ardendo a KTO ali do lado, KTO.com, você aponta o seu QR Code pra você ir direto pro site da KTO, faz seu cadastro, usa o código 3 pontos e ganha 20% de bônus, beleza? Você pode ganhar uma bolada lá na KTO, sempre com responsabilidade, mas tenta seguir as dicas do Thiago que você vai acabar se dando bem. É aquilo, com responsabilidade, aí vai crescendo a banca, aí vai melhorando, aí vai arriscando um pouquinho mais. Quando vê, irmão, já tirou um dinheirinho legal, beleza? Então vambora, vamos trocar uma ideia, vamos falar aqui sobre o nosso furacão. E olha, vou trazer esses números aqui pra gente entender exatamente o que tá acontecendo, tá? Eu peguei os últimos quatro jogos de Campeonato Brasileiro. Contra o Vasco, o Atlético deu nove chutes e marcou um gol. Contra o Juventude, foram 23 chutes e um gol. Contra o Internacional, aí já foi uma marca melhor. Olha só, 12 chutes e dois gols. Contra o Grêmio, 18 chutes e nenhum gol. Nos últimos quatro jogos, o Atlético deu 62 chutes. O Atlético dá uma marca de 15,5 chutes por jogo. O que representa que o Atlético precisa de 15,5 chutes por jogo pra fazer um gol, já que o Atlético tem média de um gol por partida nos últimos quatro jogos. Ou seja, o Atlético, ele produz bastante. O Atlético tem volume ofensivo. O Atlético chega no gol do adversário. O Atlético leva perigo. O Atlético não mata os jogos. O único jogo que marcou mais um gol, acabou cedendo empate. Lembrando que o Atlético teve chances, sim, pra fazer mais gols contra a equipe do Internacional. Ou seja, existe um problema ofensivo. Beleza? Agora a gente vai pro jogo das Copas. Contra o Belgrano fora, três chutes, dois gols. Contra o Belgrano em casa, 20 finalizações, dois gols. Ou seja, só nos confrontos contra o Belgrano, a gente já empata na marca que é de quatro gols que a gente fez nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro. O grande ponto é que, contra o Bragantino, foram 13 chutes fora de casa e três gols. Contra o Bragantino em casa, foram 10 chutes e dois gols. Ou seja, o Atlético no Campeonato Brasileiro nos últimos quatro jogos marcou quatro gols. O Atlético nas Copas nos últimos quatro jogos marcou nove. O Atlético nas Copas marca mais que o dobro de gols que o Campeonato Brasileiro. Beleza? A gente tem a média de 15,5 finalizações no Campeonato Brasileiro para o Atlético marcar um gol. Nas Copas, sabe quanto é? Sabe quanto é para marcar um gol? 5,1. O Atlético precisa de menos 10 finalizações nas Copas para marcar um gol em relação ao Campeonato Brasileiro. Existe um problema. Eu acho que é inegável que existe um problema. Eu acho que é inegável que existe uma questão ofensiva de um Atlético no Campeonato Brasileiro que produz mais que nas Copas, mas que tem esse lado de matar o jogo muito inferior. Se você for parar para pensar a quantidade de finalizações que o Atlético teve no Campeonato Brasileiro, se ele tivesse a média das Copas, fazendo uma conta rapidamente aqui, 5,1, 62, pô, 60. Era para o Atlético ter sabe quantos gols no Campeonato Brasileiro? 12 gols no Campeonato Brasileiro, onde ele tem 4. Se o Atlético tivesse o aproveitamento nas Copas no Campeonato Brasileiro, o Atlético teria 12 gols. E, desculpa, são pelo menos 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos que escapam. E esse vídeo não é para passar a mão na cabeça da defesa, mas é para entender que se o Atlético não está se garantindo lá atrás no Campeonato Brasileiro, o Atlético também não está se garantindo lá na frente, o que também é um grande problema. No jogo contra o Vasco, acabou ficando muito claro. Primeiro, o Atlético abre o placar com o Gabriel, tem a chance com o Canóbio, antes de abrir o placar, que era uma chance clara, tem a chance com o Canóbio, que aí foi uma defesaça do Léo Jardim, depois que poderia abrir o 2x0, teve o gol que o Nicão perde, com um gol vazio, basicamente, que poderia ser o 2x0 e emocionalmente matar o jogo. Então, assim, o Atlético teve oportunidade. Contra a Juventude nem se fala, contra o Grêmio nem se fala. A produção ofensiva com o Varini, ela é indiscutível. A produção ofensiva de um Atlético que tem facilidade para criar chances no Campeonato Brasileiro é indiscutível. Mas se o Atlético continuar sendo uma equipe que cria e não marca, a gente vai se complicar ainda mais. Ah, mas Thiago, mas Triânio... Cara, eu não acho que tenha um responsável só. Eu acho que nossos pontos poderiam ser mais letais, sim. Eu acho que a bola poderia chegar mais ao centroavante, também. Mas eu acho que é uma questão coletiva. E acho mais do que isso. O Atlético deveria ser um time mais concentrado no Campeonato Brasileiro, para defender melhor. E o Atlético deveria ser um time mais concentrado no Campeonato Brasileiro, para marcar essas chances que aparecem. Até porque, se o Atlético se garante ofensivamente, o que a gente vem sofrendo lá atrás, em alguns momentos ele pode até ser, assim, deixado um pouquinho de lado. A impressão que eu tenho é mais ou menos essa. Só que agora, a gente não se garante lá atrás e a gente não se garante lá na frente. O Atlético, na temporada passada, ele já foi o segundo time que mais errou a finalização no Campeonato Brasileiro. Então, assim, parece um problema crônico. A gente traz um dos artilheiros do Brasil, e esse cara, beleza, entrega gols, tem uma média muito boa, mas não resolve o nosso problema. O Atlético precisa entender o que falta para ele ser uma equipe mais eficiente no Campeonato Brasileiro, em todos os aspectos. De verdade. Eu acho que não é mudando uma peça ou outra, é mental. E quando diz mental, não é só que os jogadores se fragilizam. O grande problema mental do Atlético, a impressão que dá, primeiro, falta de concentração. E segundo, a evolução é tão clara, a evolução é tão nítida, a evolução é tão cristalina, que parece que os jogadores se empolgam com a produção ofensiva, com o time criando chance, com o time chegando no gol adversário. que a impressão que dá é que o time se acomoda nesse sentido. A impressão que dá é que o time vai se diminuindo nesse sentido, porque está feliz com a atuação. E o Atlético faz muita coisa realmente de produção ofensiva para ficar feliz, para ficar satisfeito. Mas enquanto não mata o jogo, não tem jeito. O Atlético precisa ter esse instinto de tubarão. O Atlético precisa ter esse instinto, cara, de sentir o sangue e ir atrás para liquidar a presa. Porque o Atlético, nos momentos que ele domina, o Atlético no sacramento. O Atlético precisa enfiar a faca e girar. É um time que produz, mas não mata. É um time que sente o cheiro de sangue, cria, mas no sacramento. Não vai adiantar nunca assim. Não vai adiantar nunca assim. E eu vou falar para vocês, a produção ofensiva do Atlético, ela tem repertório. A produção ofensiva do Atlético tem alternativas. A produção ofensiva do Atlético tem jogadas táticas interessantes. O Atlético ofensivamente era para ser muito mais reconhecido. Era para Canobio ter mais gol, era para Mastrano ter mais gol, era para Nicão ter mais gol. Só que a falta de efetividade faz o Atlético ter um problema ofensivo também. O Atlético precisa ser mais tubarão. O Atlético precisa sentir o momento de fragilidade do adversário e matar as partidas. Como faz nas Copas. Contra o Bragantino ficou muito claro. O Atlético abre o placar, sente que eles fragilizaram ali no segundo tempo, faz dois gols e pode tomar os dois gols depois. O Atlético contra o Belgrano resiste, 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 resiste. Sentiu o cheiro de sangue, marcou os dois gols e ficou tranquilão. É isso que o Atlético precisa. Ser letal. Falta matar os jogos. Está claro. E, óbvio, se defender melhor, mas essa questão de matar os jogos está muito nítida. Muito nítida.